A 85 quilômetros de Ribeirão Preto, um município que investe na qualidade de vida, Viradouro, é uma das poucas cidades que tem uma lagoa de tratamento de esgoto. Mas não é só, os vários tons de verde das plantações fazem do cenário uma obra de arte cultivada pelas mãos do homem. Uma grande fazenda cafeeira deu origem à vila que se tornou distrito de Pitangueiras em 1906. Doze anos depois, Viradouro passou a município, mas a história dessa terra é bem mais antiga. A professora de História e Geografia, Ieda Vilela Nogueira, uma apaixonada pela terra natal, conta que bem antes da primeira semente de café ser plantada por aqui, o lugar já era movimentado. Na época das entradas e bandeiras, ela foi rota dos bandeirantes que passavam pelo Rio Pardo, a caminho do Rio Grande, para subir para Minas e Goiás. Então os bandeirantes iam em busca de ouro, índios, pedras preciosas e os que regressavam, regressavam trazendo ouro e pedras preciosas. A professora Ieda revela também a curiosidade histórica que deu origem ao nome do município. Viradouro era fim de rota de tropeiros. Então eles vinham, havia as estradas, as picadas até essa região. Daqui para diante não tinha como continuar, então eles tinham que virar e voltar. Daí o nome de viradouro. No lugar do antigo ponto de virada, hoje está uma cidade de 15 mil habitantes que vive da agricultura. A cana ocupa a maior parte da paisagem econômica do município. A laranja vem em segundo lugar. Em algumas propriedades rurais, as duas se misturam, deixando o horizonte com diferentes tonalidades de verde. É com a renda gerada pela agricultura que o município tem investido na melhoria da qualidade de vida. Viradouro é uma das poucas cidades da região onde a preocupação com o meio ambiente deixou de ser apenas projeto. Há um ano, o município vem tratando 60% do esgoto doméstico. Há seis quilômetros do centro da cidade, essas duas lagoas de tratamento reduzem o índice de impureza pelo sistema anaeróbico, com a ajuda de bactérias que se alimentam da sujeira do esgoto. Quando é despejado no Rio Pardo, a oito quilômetros daqui, o esgoto tratado já não é capaz de causar estragos. Mas a renda da agricultura nem sempre foi aplicada em obras bem sucedidas. No início da década de 80, quando o dinheiro brotava fácil dos laranjais, o primeiro prédio de apartamentos de Viradouro começou a ser erguido. O projeto previa um edifício luxuoso de 17 andares e 34 apartamentos. Mas o prédio não foi terminado. Os donos dos apartamentos, que tocavam o edifício com recursos próprios, se desentenderam com a construtora por causa dos custos da obra. O caso foi para a justiça e há 15 anos o prédio inacabado aguarda uma solução. Seu Jean é dono de dois apartamentos e ainda tem esperança de morar no edifício. No momento são os pombos que tem um belo abrigo aí. Abrigo de luxo. É, abrigo de luxo. E nós, de Viradouro, resta a esperança de um dia podermos ver esse edifício completado. A história de seu Osvaldo Mantovani não é tão conhecida como a do prédio que ficou pela metade. Mas não deixa de ser uma curiosidade de Viradouro. Ele foi o único pracinha da cidade convocado pela Força Expedicionária Brasileira para lutar na Segunda Guerra Mundial. Detalhe, seu Osvaldo não nasceu em Viradouro. Por que o senhor é o único ex-combatente de Viradouro? Por que outros rapazes daqui não foram para a guerra na época, seu Osvaldo? Bem, eu nasci numa cidade próxima daqui chamada Pitangueiras. E eu vim para cá e aqui ninguém foi chamado só de Pitangueiras. Nós fomos três lá de Pitangueiras, nós fomos chamados. Por isso que é só eu aqui de Viradouro. Seu Osvaldo guarda como um tesouro os distintivos do uniforme que usou em combate. E diz que o fato de não ter nascido na cidade nunca teve importância. Viradouro para ele sempre foi a terra do coração. É o mesmo amor pela cidade que essa dupla sertaneja em início de carreira faz questão de declarar nos shows. Tom e Fran são de Viradouro e já tem uma música tocando nas rádios sertanejas. O nosso povo aqui sempre nos apoiou e isso a gente tem muito orgulho disso. E a gente um dia quer retribuir isso, né? Levando o nome da nossa cidade por todo lugar que a gente passar. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida lá pra Viradouro que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambubiando no escurecer. A lua prateada, flareando a estrada. A elva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir